Olá pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo de volta a Receita de Mãe. E hoje gente, eu trouxe uma receita muito simples de fazer, super fácil e vale a pena vocês estarem conferindo. É um bolo vulcão de leite ninho, isso mesmo, fica muito bom. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias estão postando dúvidas para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita, é muito fácil. Na vasilha da batedeira, nós vamos colocar três claras. Vamos bater em ponto neve. Deixei bater em ponto neve, tá vendo pessoal? E vamos reservar. E agora, em outra vasilha, nós vamos bater a massa do nosso bolo. Então, aqui eu vou colocar as três gemas. Três colheres de sopa de margarina. E uma chique e meia de açúcar. Vamos bater bem. Deixei bater bem por dois minutinhos, até ficar esse creme homogêneo. Agora, vamos acrescentar três xírica de chá de farinha de trigo. E uma xírica e meia de água morna. Agora, vamos bater novamente, até misturar bem. Deixei bater bem. Agora, nós vamos colocar as nossas claras batidas de neve. Bem simples, né pessoal? Sem segredo nenhum esse bolo. E fica maravilhoso. Uma colher de sopa de fermento em pó. E meia colher de chá de essência de baunilha. Agora, nós vamos bater delicadamente, só para misturar. E olha só que massa bonita desse bolo que ficou, gente, olha. Agora, vamos transferir para a forma. E aqui eu tenho essa forma de 24 centímetros, untada com margarina e farinha. Então, vamos colocar, né, a nossa massa. E agora, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E eu vou marcar os minutos certinho para passar para vocês, tá? Vamos lá. Enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos fazer o nosso recheio. Então, aqui na panela, nós vamos colocar duas latas de leite condensado. Uma xírica e meia de leite ninho. E três colheres de sopa de margarina. Vamos acender o fogo. E agora, nós vamos ficar mexendo até engrossar o nosso creme, tá bom? Vamos, pessoal, o nosso creme, ó. Já engrossou, tá vendo? Já desgrudou do fundo da panela. Agora, nós vamos desligar o fogo. E com o fogo desligado, nós vamos acrescentar meia caixinha de creme de leite, tá bom? E agora, nós vamos mexer muito bem. Misturei muito bem, tá vendo, ó? E agora, nós vamos reservar até o nosso bolo ficar pronto e ficar bem frio para dar continuidade à nossa receita. É só aguardar. O nosso bolo já esfriou. Agora, vamos desenformar. Olha, gente, tá soltando bem facinho, você viu? Vou colocar aqui com cuidado, porque ele tá bem fofinho. E agora, vamos colocar o nosso recheio, né? Eu vou dar uma dica, pessoal. Na hora que esfriar, ele endurece mais um pouquinho. Vocês pegam e colocam creme de leite para ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, agora, nós vamos colocar por cima. Vamos dar espalhada assim do lado. Espalhei bem, como vocês viram. E agora, nós vamos polvilhar com o nosso leite ninho, gente. E o leite ninho para polvilhar é a gosto, tá bom? E aqui está pronto o nosso bolo vulcão de leite ninho. E olha só, gente. Se não é de dar água na boca, então agora nós vamos cortar um pedaço dessa delícia para experimentar. Vamos lá. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Esse bolo maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, faça aí na casa de vocês que é sucesso garantido. Super beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau. E eu vou ficando por aqui, experimentando essa delícia. Tchau. 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 Tchau.